Galera, vamos chegando para a live de hoje, vamos chegando para a live de hoje galera Vamos começar um pouco mais cedo hoje, mais cedo não, está na hora né, 10 horas Vamos fazer uma live mais curta hoje, que eu vou precisar de sair aqui com o... Vou fazer pelo menos uma hora de live aí né, para a gente não passar em branco Vamos fazer pelo menos uma hora de live, não é? A galera que não puder ver aqui, por esse horário, depois pode estar vendo aí quando for reprisar, quando a live renderizar, beleza? Quem não puder ver agora, só abrir aqui as mensagens, já tem alguém online aí Já tem uma galera aí ó, Adriano Nunes e Garapava, fala moleque, boa noite Já deixou o like aí, obrigadão velho, seja bem vindo aí, se não é inscrito já se inscreve Adriano Acho que eu lembro de você Adriano, Daniel Dunker, boa noite Daniel, velho conhecido aí, Kaique e Diogo também Kaique golaço, não é Diogo não, o Diogo é outro, Kaique golaço, seja bem vindo Kaiqueão Kaique, tem alguém do grupo aí galera? Quem tiver um grupo aí, compartilha que eu estou com o meu celular descarregado aqui Tá com pouca carga dele, tá muito baixa e aqui eu não daria nem pra compartilhar também Que no celular meu é muito ruim pra acessar o YouTube, velho Então eu já peço aí ó, quem for do grupo, já compartilhar pra mim lá, velho Olha aí, tem um jogo difícil aqui agora, primeiro jogo da live, contra a Juventus Vamos só ver essa mensagem aqui, os jornalistas já estão na área Vamos provocar a Juventus, vamos lá, vamos irritar a Juventus Eles vão roubar de todo jeito mesmo, então já vamos prevenir daqui de que eles vão roubar, né O jogo vai ser na casa da Juventus, né Lembrando que o nosso histórico contra a Juventus, a gente tem uma vitória e uma derrota pra Juventus Na temporada passada, na Copa Nacional ainda, velho A gente eliminou a Juventus na semifinal da Copa Nacional A gente foi pra final contra a Roma e ganhamos aí a final O que nos deu a classificação pra Euroleague A gente tá disputando a Euroleague, a gente já fez um jogo na live passada A gente, o primeiro jogo a gente empatou, beleza? Tá bem aí, né, nem perdeu também, nem ganhou, mas empatou Um pontinho aí, já conta, beleza? Vamos lá, vamos adiantar aqui, hoje eu não posso perder tempo não Porque a live vai ser um pouco mais curta que eu vou ter que sair aqui, velho Eu vou viajar aqui, galera, daqui a pouco eu vou dar uma viajada aqui, sair do DF Vou pra uma cidadezinha aqui do Goiás É... E eu vou fazer pelo menos uma horazinha de live aqui pra vocês aí, pra não passar em branco, beleza, galera? Eu não sei se amanhã eu vou poder fazer a live Se eu retornar a tempo aqui, eu faço Vamos pro jogo contra a Juventus? Pedreira, pedreira, pedreira contra a Juventus, velho Vou só mostrar aqui a configuração do jogo Tá no lendário, como vocês podem ver aí É... Personalização tudo 50 do meu Do meu usuário E do PC também, de CPU Tudo 50, beleza, galera? A gente não faz alteração nenhuma aqui, beleza? Então tá registrado aí, tá no lendário, tempo bom Seis minutos Vamos pra o jogo, moleque Eita, André Guilherme É esse aí, é o cara, meu irmão Tu é o cara, André Guilherme Tu é o cara Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Ok, min Mora, fuck you, min Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ganhar a Juventus aqui, velho Lucas Mendes 360 Seja bem-vindo Boa noite, Lucão Lucão da massa É nóis, velho Tamo junto, moleque Já cai de voadora aí no like, velho Já deixa de voadora, olha aí Na Estadinha Juventus Olha aí, velho Será que os caras vão roubar? Vão roubar a mesma gente, né, velho A pressão da torcida aí O juiz não vai Não vai hesitar em marcar alguma falta duvidosa Algum pênalti Vamos fazer nosso futebol aqui Tentar tocar a bola Já escapando aí, ó Olha só Embacogo, faz o gol, Embacogo Faz o gol Meu Deus do céu, cara Não é o juiz É a gente mesmo que perde o jogo, cara Cara do céu, velho Já começa assim, velho Cara, velho Já perdeu um gol na cara Eu pensei em tocar ainda Pro O cara que vinha do lado, velho Não deu tempo Não vou tocar não que ele vai perder Aí passa isso Olha aí, velho A gente coloca no coração nos minutos iniciais aqui do jogo Cara, ou chuta ou toca certo, velho Não faz isso não, cara Pelo amor de Deus, velho Não vai dar raiva logo de agora, não Quem vem? Olha lá, Embacogo Passou Cara, ele nem toca nem pra um nem pra outro Ele faz o toque e não vai nem pra um nem pra outro Bora lateral Se liga, velho Olha aí Dois em cima do cara Vai, 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 vai Ganhou Calma Acerta esse passo Acerta esse passo Só é fazer Boa É gol, caralho O Neidima É isso aí, velho Olha aí, Daniel Danque Olha aí, Edson André Olha aí, velho Olha aí, Lucas Mendes Olha nós aí, velho Ganhando a Juventus aí, ó Surpreendendo a Juventus logo no começo do jogo Colocou pressão E o goleirão aí, o Buffon, hein? É o Buffon Não é o Buffon, velho Acho que ele já deve ter aposentado aí, já Deve ter sido o último ano de... De carreira dele, né? Da carreira Ô, Neidima Nosso ponto à direita Vai abrindo o placar aí, velho Dá uma compartilhada no grupo lá, Edson André, velho Compartilha a live lá Pra chamar a galera Eu não vou poder não, velho Depois a gente coloca o moderador aí, beleza? Quando eu pego mais uma confiança aí Eu te coloco o moderador aí Ah, velho Não deixa, não Olha aí Quem foi esse Chutinho despretencioso aí, ó Se liga, velho Se liga nesse espaço errado aí Calma, quem vem? Bora, Embacol Bora no seu pé, velho Na sua frente Tu não corre pra bola Calma, calma Não vai perder essa bola aí Rapaz, quase perdi Deu certo Mas o outro perdeu O cara não perdeu lá E o outro perde Vai, perde Que passe Que passe, velho Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Minha nossa senhora, velho O goleiro Olha o que o Cornélio faz Bora, bora, bora Velocidade Velocidade Isso Calma Quem vem? Quem vem desse lado? Calma Tá impedido não Tá impedido não Manda pro gol Olha aí, velho Embacol querendo marcar o dele aí, ó Embacol querendo marcar o dele Deixar o dele A marca dele aí Contra a Juventus Pra ir pra história, velho Vai, vai, vai Não dá espaço não, velho Olha aí, ó Vai, vai, vai O Dybala é foda, velho O Dybala é foda Doando um com o outro Aí é sacanagem A sorte da gente Que sorte, velho Deixar o Dybala entrar na área É fatal, velho Ele não perdoa Essa lateral tá escapando bem aí, ó Calma Protege, velho Usa a proteção Você não é fraco assim Que não possa proteger não, cara Isso Vamos dominando a Juventus aqui, velho Quem vem? Quem vem? Finaliza Caralho O cara me erra espaço Vamos lá, vamos lá Passa, passa Passou Tem nada impedido não Tava impedido não, velho Não vem com essa não, filho Já compartilhou Valeu, cara Obrigadão aí, velho Daniel Danco Fora os ameaços, né? Vai dar 3 a 0 Beleza, mano Deus te ouro Vai, vai, Vitinho Vai, Vitinho Isso Vitinho ganhando aí, ó Toca pra ele De novo Ah, Vitinho Errou o passo, velho Errou o passo, cara Não reconhece, não Esse passo aí Não podia ter errado, não Tá sem lateral Ó o de bala aí Ciscando, velho Boa Boa Rapidez aqui, ó Quem passa? O cara não passa, velho Tô fazendo Olhando pra ele Ver se ele passa Mas não adianta Agora eu só vou dar o toque certo agora Se ele passar, velho Não vou arriscar mais, não Eu sei que ele não vai passar mesmo Como é que o cara acerta? O cara na frente Esse careca Ceboso na frente aí Não antecipa, velho Fica olhando o cara finalizar, velho O cara vem lá de trás Não antecipa É muita diferença, né? A gente não consegue antecipar, né? O problema do Imbacov Porque ele não consegue antecipar O time deles A zaga sempre antecipa Primeiro que o Imbacov Olha a gente O contrário, velho Os caras vem e antecipa O jogador antecipa deles E a zaga da gente fica parada Quer dizer, é o ataque E a zaga que não antecipa Se o problema é Os dois, então É difícil Eu sabia que ia ser difícil aqui, velho A gente teve a chance já De matar o jogo Mas os caras não matam o jogo Olha os erros de passe Minha nossa senhora Acabou o primeiro tempo 1x1 IAP Salve, IAP Trollagem, esse limite Salve, salve Seja bem-vindo Trollagem, IAP Vai ser 1x0 1x0 Duas certas Para cada lado A posse de bola A gente foi um pouco melhor E a precisão Eles foram um pouco melhor Vamos ver aqui O que é que vai dar aqui Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos deixando o like aí, galera Deixando o like Vocês ajudam aí Até o YouTube Manda notificação Para vocês também Porque YouTube Mesmo para quem é inscrito Ele não está mandando notificação não Vamos deixar o like Para os caras perceber Que a gente está interessado Passou Ganha, ganha Se ele tivesse força Físico aí Ele ganhava essa dividida aí Mas não tem Até tem, né Mas o FIFA não vai deixar Ganhar não É o Juventus aqui Olha O cara é engraçado Ele está passando Está dirigindo ao ataque E aí volta Quando eu aperto o triângulo aqui Ele volta, velho Boa, Embapoga É isso aí, velho Passe do Vitinho, mano É isso aí, velho Não tem negócio de Juventus aqui não Cabeceio foi esse Foi mesmo, velho Trollagem sem limite Hoje não esqueci De deixar o like Valeu, mano É nóis, velho Tamo junto E aí, Tis André Travando pra vocês Ah, o cara vai Entrega o gol Aí não ganha Não ganha Bora, velho O cara antecipa certinho Boa, a gente também Antecipou Vai, 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 vai Vai, Bakogo Cara do céu É uma preocupação Isso aí Essa antecipação dele Não acontece Volta, volta Sai na cara Boa, Zaga A Zaga tá com tudo aí Pressão, é pressão Sobe O cara ainda finaliza Nesse esquema aí Não tem paciência aqui Não vamos dar toque Toque difícil não Peraí, não vai agora não Você vê que ele tá negelado Vamos lá, vamos lá Bora, vai Não deixa ele chegar não Seu lateral é o perigo aí É cruzamento e é gol Boa Ficamos com ela Vai Contra-ataque agora Que lançamento Que lançamento Vai chegar Tem velocidade Vai, Vitinho Ganha, 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 velho Ganha, velho O Vitinho Porra Também era o Alexandre Aí tem que dar um desconto também O Alexandre não é Não é fraco não, velho O cara acompanhar aqui É dólar O cara passa por três, velho Ninguém corta, velho Boa Foi no Vitinho De novo, Vitinho Se liga Boa, lateral Boa, boa Cara, vou só fazer alguma alteração aqui O Vitinho tá Já cansou, velho Vou colocar o Sali Nosso recém-contratado aí Meu campo Vou colocar esse cara aqui Vou improvisar, velho Eu vou colocar esse atacante aqui No lugar do Nedima tá mais cansado Que no Bakoko Beleza, vamos lá Tem dois pontos agora Descansado Agora vamos Explorar as pontas aí, velho Explorar as pontas aí Esse um, dois É foda dele Vai, volta pra ele, velho Isso é um FIFA desgraçado Ladrão Olha, não fica a bola, velho Com a gente Enfim Contejo Quem passa, quem passa Vai embora, vai embora Aí, ó Cara, era nesse cara Nossa senhora, velho Não tem como, galera Não vai O Juventus aqui Não vão deixar Abrir 3x1, não Cara, o passe simples Aqui no cara, velho Ele vai Tá impedido Faz o gol Boa, caralho Vai se foder, Juventus Vai com a PQP É isso aí, mano Olha aí, velho Galera troca de passe aí Mais um do Nbakova Mais um do Nbakova Manda um salve pra galerinha, Tiago Salve, salve, galerinha Manda um salve pra galerinha do YouTube Dos inscritos, vai Manda, papai Manda, papai Diga, gol do Nbakova Fala, gol do Nbakova Vamos atrás do hat-trick Será que dá tempo? 83 minutos aqui Saiu o gol Vamos Tentar o hat-trick na casa Da Juventus, velho Será? Faixa daí Ih, zagueirinho Vai, goleira É sua Assalta aí mesmo Ah, velho Sabia que ele entrega aqui Uma hora dessa Cara, não saiu esse gol, velho Não saiu esse gol Vamos lá Dá tempo do hat-trick aí do Nbakova Vai lá, Nbakova Põe nele aí Põe nele Ele não vai fazer Mas bota pro cara fazer E é golaço É golaço Gelenic Ele não fez o dele Mas deu assistência Pro cara fazer E vai se tornando aí O melhor da partida, cara O pai tá ganhando O pai tá ganhando Tiagão da Juventus 4x1, velho E é na casa do rival, velho Jogando na casa do rival Foi o Salim, velho Foi Desculpa aí, galera Não foi um bacogo, não Que deu assistência Uriel Leandro Seja bem-vindo, Uriel Salve, salve, moleque Eu acho que não foi o Salim, não, velho Foi um bacogo, né Que deu assistência Não sei Não deu pra ver que tudo é É escuro aí, né Um bacogo Só que um bacogo tem um capra Mas eu acho que era um bacogo, velho Aquele cara Ih, vai virar goleada Vai virar goleada O Salim aqui O Salim tem velocidade, velho O moleque tem velocidade Vai virar goleada Ah, daí é 5x1 E o Palmeiras ganhou de 5x1 também ontem, moleque E pega, velho Agora sim foi do Salim a assistência, velho Mais uma dele Uriel Leandro Lembro sim, cara Claro, velho Como é que eu não lembro? O Uriel aí Sempre passando aqui no nosso canal Sempre ajudando Sempre deixando o like Claro que lembro, velho Não, o Salim entrou agora, velho Ele não fez nenhum gol, não, o Salim Mas ele Deu duas assistências Foi um bacogo? Não, esse aqui não foi não O cara não sabe jogar O cara não sabe jogar O cara não sabe jogar não, né? Que legal? É isso Eu não preciso fazer GTA Mas ele vai jogar GTA Papai vai fazer uma live de GTA? Quer fazer mais, papai? Uma live? Sim, quero Amanhã a gente faz, né? Mas eu não tenho Vai, vai Oi? Mas eu não tenho Você vai correr de corrida? Sim Mas eu não tenho Metamorfose O que é, homi? Fica quieto aí O que é que você quer comigo? Tá, eu vou depois Tá vendo o que eu tô fazendo aqui a live? Carpe campeão mundial, velho Vamos lá, vamos pro jogo aqui Eu tenho que fazer pouco aqui, já tô me chamando aqui Eu tenho que fazer, hoje vai ser mais curta a live, galera Olha aí, oito finalizações, foi menos da gente Mas as finalizações certas a gente teve mais, ó Seis contra quatro O posto de bola foi maior da gente A pressão no passo, um pouco melhor pra eles aí, né? Mas goleamos aí, cinco a um Quem diria, né? A gente perde pro Atala, pro Bolonha Perde de goleada pro Bolonha e ganha da Juventus de cinco a um, né, velho? Vai entender esse FIFA, como é que é feito, né? Quem assistiu ontem, pode acompanhar aí a rage que eu tive ontem aí, velho A raiva que eu passei ontem aí Teve uma partida até que eu desisti da partida antes mesmo de terminar Tanta raiva que esse FIFA me deu ontem, velho Aí hoje a gente chega no primeiro jogo ganhando cinco a um, da Juventus mais Parece que os difíceis se tornam fáceis, os fáceis se tornam difíceis Um, dois, três, quatro, cinco, três Uriel, Leandro, você brincava de esconder, esconde, brincava, velho Brincava de polícia e ladrão Brincava de tic-lac, tic-lac é uma brincadeira que você chuta uma garrafa pet Você vai chutar e os caras vão se esconder, velho Aí você tem que pegar lá longe, lá Aí quem, você tem que bater todo mundo lá Se ficar um e chutar a garrafa, você vai voltar de novo Procurar todo mundo de novo Tinha o polícia e ladrão também, a gente brincava É, aqui é a mensagem arquivada, né Lá na minha terra, lá era bom demais, velho Agora aqui a gente não vê ninguém brincando mais hoje em dia disso, né Aqui no Distrito Federal A gente não vê nem os, os, os As crianças já nascem já com o celular na mão, né Esse meu aqui, ó Esse menino meu aqui, o Tiago Já é viciado no jogo Mas ele brinca na escola também Ele gosta de fazer tudo Seleção da Noruega Eu vou não, vou fazer Assumir seleção agora, não É isso aí, velho Tem que brincar mesmo Enquanto é criança, tem que brincar mesmo E é mais um jogo aqui da Pela Euroliga, olha só O Fenebach tá em primeiro A gente, como eu falei, a live passada a gente Estreou com um empate aqui na Euro No grupo da gente A gente vai jogar agora com o último colocado O Malmo, né Já vou me preparar aqui pra enfrentar uma pedreira, né Porque o FIFA tá assim Os times difíceis, a gente tá conseguindo ganhar E os fáceis a gente tá conseguindo perder E de goleada, mas é engraçado, né A gente deu uma goleada na Juventus E ontem a gente perdeu pro Bolonha Parece que se eu não me engano foi o Bolonha De goleada 4x1 Isso aqui é o que? Veja abaixo no lixo com mais informações Ah, é o pessoal da base, né Por enquanto a diretoria não Tá, tá A nota da gente tá boa ainda, né Jorge Luiz Rodrigues Salve, Jorge Seja bem-vindo, moleque Salve aí para Brasília Todo mundo acompanhando o canal Você aqui de Brasília, Jorge, também? Jorge Luiz Brasília tá chovendo, velho Tá frio aqui Frio não, tá um clima agradável aqui Não tá muito, não tá frio demais não Mas tá, deu uma amenizada aqui Tava quente demais, velho Antes dessa chuva chegar Tava precisando de uma chuva aqui, velho Tava quente, velho Jorge Luiz Tá da onde, Jorge? Cauã da Silva Salve, Cauã Seja bem-vindo, cara Já cai voadora aí no like, velho Dá uma voadora no like aí É, a gente se ganhar agora A gente fica bem Bem, já em caminho A classificação aqui, já, né Praticamente não pode é perder A gente joga em casa A gente empatou fora de casa Não é um mau resultado não O jogo passado, né O primeiro jogo da Euro E a gente tem que fazer o dever de casa aqui A gente joga em casa, vamos lá Jorge Luiz Tu é do Riachundo, Jorge Beleza, cara Eu moro aqui em Londrina Beleza, mano De Londrina, olha aí Salve, salve pra Londrina No Paraná O tempo tá bom aí também, né, Uriel Tá chovendo muito aí, Uriel Vamos lá Aqui é Copa A Euroliga aqui, velho Não pode vacilar aqui, não Já começa vacilando Vai, vai, vai Olha aí Os caras já chegam chutando aí De fora da área Tô falando, galera Que os times fracos Se tornam mais fortes Aqui nesse FIFA E os fortes se tornam mais fracos Ao contrário, né Não vem ninguém Essas infiltradas que é foda Olha aí, velho O goleirão fazendo milagre aí Esse goleiro é muito bom, velho O goleiro do River Plate A gente trouxe O Batala E teve a mãozinha da gente lá, velho Não deu pênalti Porque não quis E tá ativada a mão aqui, galera Tá ativado o toque de mão Sobe Vai, Vitinho Vai, Vitinho Olha aí A Juventus não fez isso, né Não deu esse espaço aí Aí os caras vão Um time desse O 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 Que lançamento, velho É, não era pra ter finalizado Não era pra ter dado o corte aí Ei, TPC Conhece a cidade de Londrina? Não Conheço não, Uriel Conheço não, cara Nunca fui lá Falar a verdade No sul No região sudeste Centro-oeste Nunca andei, velho Centro-oeste não Centro-oeste não Eu moro, né Sul e sudeste, aliás Que eu quis falar Volta, volta, volta Organiza Cara, não A gente não consegue ficar com essas bolas Agora ficou É, agora perdeu A gente fechou bem o espaço Aí Induzindo ele ao erro Olha aí Escapou bem Calma Cara Pênalti Boa Isso aí, velho Eu pensei que não ia dar uma faltinha pra gente aí Olha lá, Embacogo Tá no seu pé, velho Boa É isso aí, Embacogo É isso aí, mano Amanhã vai ter live Provavelmente, Uriel Provavelmente vai ter, cara Oi? Não, papai É outro jogo já Papai tá ganhando Chegou de papai agora 1x0 Tá O cara Deixou chutar, velho Bora, bora, bora Isso Passa, Vitinho Passa, Vitinho Rapaz Tem um Embacogo livre aí, ó Dois toques, velho Dei dois toques, cara É pra chutar baixo, Vitinho Porra, Vitinho Cara, não tá funcionando esses dois toques aqui no quadrado Ele tá isolando, velho Já preste atenção No Ultimate funciona muito bem Mas aqui eles estão isolando No final eles estão isolando mesmo Ontem eu cansei de pegar a bola na cara do gol Os caras isolavam Não vou mais Tentar muito Dois toques aqui, não Olha aí A precisão Que eu vou te falar Cara Estran 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 de Berg Meu Deus De esquerda Mas o cara pega uma bola dessa Que horas que vai ser a live Não tenho certeza não O Uriel Mas por volta das duas horas da tarde Dá uma hora média aí Um horário Olha, de esquerda De fora da área, cara Meu Deus Enquanto a gente perde um gol daquele, né Na cara Eles fazem um gol de fora da área Olha os passes ridículos Olha os passes Estou falando O time fraco já empata Cara, no cara aí Qual o problema, hein FIFA Qual o problema, cara Não pode ganhar não mais não, hein Rapaz Dá pena, tchau Ele não No L2 não toma, velho Você tem que é obrigado a apertar o quadrado, cara Ele não vai E ele não Ele vai proteger muito bem a bola Coisa que a gente não faz Não consegue Pode ser forte Pode ter 90 de físico Não consegue a gente fazer a proteção Eles com jogador de 20 de força Conseguem Eu tive que apertar o quadrado E não foi nem falta isso Tudo bem Tá cumprindo aí O que eu tô falando aí, né Engraçado, velho O time fraco Consegue ser mais difícil E que eu A gente ganha de 5 a 1 Da Juventus Da Juventus Só craque na Juventus Os caras vão perdendo De virada pra isso De virada Em 5 minutos Eles viraram o jogo Olha os caras que fazem Rosenberg Estrandeberg Esses caras não tem 50 de geral Vai lá, vê Vê lá no time dele Não tem 50, velho De geral Vai tá impedida Quer ver? Olha, tô falando Ah, jogo ridículo Minha nossa senhora Não diga que um rebote desse Sobra no meu pé, velho Eu mando celebrar uma missa Em ação de graça Não diga que uma bola dessa Um rebote desse Sobra pra mim Desde o FIFA 14 Que eu jogo Nunca sobrou um rebote Desse pra mim Já é Já é proposital Isso já Nem erro meu não É proposital do jogo Já Já infiltra errado Ele vai Faz o passo errado Já Só falta o gol Ele leva esse gol aí Não passa Meu Deus Toma Eles estão virando um mestre Ah, ele leva o gol aí também Será que a gente não vai classificar, velho Nessa Euroleague Pelo menos pras oitavas Meu Deus Cara, a bola era no de fora, velho Que tava vindo de fora da área Tocou errado Impossível Inisabel Cheguei E aí, mano Beleza Vou ter que modificar aqui Vou colocar o Salik Entrou muito bem O Vitinho Tá Tá uma tiriça, velho Tá 66 aqui de geral Mas Tá uma tiriça 76 de geral Mas Não tá demonstrando Esse 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 Bom futebol, não Na prática É A bola que ele lança Dá certo, velho A gente não intercepta De jeito nenhum Olha Passa no pé E joga toda a gente Meu Deus Cara É Dá aquela raivazinha, velho Porque você sabe que chutou bem Não vai pro gol, cara A bola Não faz Você sabe que não tem condições De perder um gol desse Você sabe A raiva mais Porque é o jogo que faz isso, cara É o jogo que faz isso Jogador nenhum perde esse gol Não, velho Não tem cabimento, não Ele vem de tocar aberto Toca no pé Ah, velho Maria Eu toquei aberto, cara Meu pai amado É, galera É isso aí Vocês estão vendo mesmo Olha isso Meu Deus Eu fiz o corte Eu fiz o quadrado E o X Ele chutou a bola Eu fiz aquele cortezinho Não adianta, velho Ele vai errar Até não vai deixar a gente acertar, cara Você faz a coisa certa Ele dá o comando errado É insistir em vão Você passa mais raiva ainda, velho Então, quando você notar Que o Fifa não quer Que você ganhe o jogo Você já fica tranquilo, velho Não vai se estressar à toa, né Ele não vai deixar Quando ele não joga Não quiser Não adianta, velho Você pode fazer Usar tudo Que você sabe de melhor Não adianta Pois é, Edson André Olha os toques de bola do cara, velho É uma precisão Olha, olha isso Eu cortei pra dentro, velho E jogou pro lado do jogador que vinha É pra perder mesmo Bora, goleiro Levanta Olha, nem Cristiano Ronaldo faz isso Essa escadeira dentro da área aí Nem Messi Rapaz Não pega, velho Não pega Vai esperando E eu esperando aqui na... Hã? A gente é de cabeça É lança de cabeça mais É brincadeira Vai um aí, cara Não vai ninguém, velho Pega a bola, goleiro Vai embora Vai embora Resolve só aí Não tem ninguém O cara também não tem velocidade Pega Pega Porra Já peguei Colocar o Champlin Cara, ele ainda tá abaixo Não tá no momento dele ainda não Belo chute Vamos lá Será que dá tempo ainda da virada? Ou da gente sofrer a virada? Cara, quando ele não quer, velho Não adianta, velho Você vai sofrer a virada Se ele quiser que a gente perca Não adianta Esse gol aqui não vai ser paz, não Eles vão chegar no 1,90 lá E vão fazer Aí é pra dar mais raiva ainda, velho Aí você triplica a sua raiva Ó, ele tá impedido Ó, a bandeira tá Tem que nem marcar Bora lá Vamos colocar um pouco ofensivo aqui, ó Vai, passa Quem vem? Calma, calma Isso é fazer, velho Olha isso Não adianta Quando ele não quer que a gente ganhe, velho Não adianta, velho Olha isso, velho Não tem um metro pra trave, velho Não tem um metro, cara Pra trave Não, eu não vou mostrar o replay Mas eu vou voltar Cara É demais isso, velho Olha isso, cara Olha, tá um buraco livre Olha a seta Entre um buraco aqui, ó Entre um buraco aqui, ó Olha esse Olha aqui esse espaço, velho O cara perdeu um gol desse, cara Olha a seta pra onde eu coloco a seta aqui Pra ir num buraco aqui Entre esse espaço aqui, ó Onde ele manda Ó, o cara Eu sei que até tinha sido goleiro, ó Mas foi o jogador Foi o zagueiro, cara É impossível, velho É impossível É sacanagem, velho Olha aí Não sobra pra gente, ó Não fica Não vem ninguém na sobra, cara Não vem ninguém na sobra Vai olhando aí É 90 minutos Eles vão fazer um gol Eles vão fazer um gol agora É agora Fica só observando aí Se não vai ser agora Não fez, né Alguma coisa deu errado aí Porque ele não tem feito esse gol Olha o que ele fez Não apertei em nada, galera Não apertei em nada, cara Eu não apertei em nada, velho Ele jogou a bola assim pra longe Assim do nada Eu não apertei em nada, galera Eu não apertei em nada, velho Eu juro pra você, cara Tipo bugou assim O jogador bugou a bola É, rapaz É demais esse jogo, velho Tem todo e tudo, hein Vocês viram aí, galera? 88 O cara me perdeu um gol daquilo É Vamos mais um joguinho aqui É o segundo empate seguido, velho A gente tem que Tem que melhorar aí Tem que ganhar um, velho Aí a pouco os times disparam aí E a gente fica pra trás Tá motivado aqui no elenco Ó, chegou mais um relatório da base aqui, ó Contrata esse Esse aqui não Esse não Esse não Esse não A gente tá em sexto, ó A gente tá em sexto com nove pontos Tenha em mente que os jogadores foram convocados O Salir pra seleção do Camarões, ó Então quer dizer que a gente tem um jogador de seleção No nosso elenco aqui, ó O Salir Vamos lá, velho Vamos jogar com o Spaw agora O Spaw tava jogando muito bem Tava em primeiro, inclusive Vamos ver aqui É, caiu agora, né Tá em décimo quinto Com seis pontos Três atrás da gente A gente tá com nove, né Então vamos ganhar aqui Pra não deixar eles colarem na gente Cara, mas eu não vou O Salir merece ser titular O Ides André tá falando aí, ó Cara, mas a posição deles Eu não vou tirar o Vitinho, cara O Vitinho tá jogando Tá Tem, é Mais técnico do que ele Tem mais técnica, né, velho No futuro, quem sabe aí, ó Só se ele entrasse no lugar do Oneidinho ali, né Mas sempre ele tá entrando no segundo tempo, cara A gente sempre tá dando Tô dando oportunidade a ele Ele tá jogando bem, é Cada um joga um tempo, né Tem dois jogos Duas assistências e um gol Pois é, velho Mas cada um joga um tempo aqui, né Mais um jogo em casa Mas começa assim, velho Cara, é um xzinho simples, cara Um passe simples ele não consegue fazer, velho Olha a força e a precisão que os caras chutam, velho Da gente vai Quando é Quando não é fora do estádio A bola é devagar demais Não chega, quase não chega no gol Passa, passa Olha aí, ó Ainda consegue evitar o escanteio Ainda consegue evitar o escanteio Aqui, velho Só vai no meio a bola da gente Só vai no meio a bola da gente Vai, Vitinho Vai, Vitinho Olha a tua velocidade, cara Toca certo Se ele acerta o passe Vai vir impedido, já Mas já tem errado também Se tivesse em condição normal Já tem errado o passe Aperta, Vitinho Aperta Aperta, velho Olha aí, ó E a gente arma jogada pra eles É impressionante, cara É ridículo um jogozinho desse Ah, o passe Quero saber quando é que eu vou acertar Um passe legal, velho Bora, Vitinho Ele vai perder Ah, velho Cara, eu acho que eu vou ouvir vocês aí Vou colocar o Sal aí, velho No lugar dele Tá merecendo, velho Vitinho tá ruim, velho Olha o passe Cara, é ridículo demais Esses passos errados, velho Põe pra errar um, dois Eu entendo Mas toda vida, cara Não acertar um passe Olha aí os passes deles Como é que sai perfeito, velho E os caras ruins Spalme, velho Que diabos do time é esse, cara? Olha, de novo Passa errado, cara Ave, Mari Não, cara É demais, velho Faz logo o gol Vocês tão querendo um gol É, vai Faz aí Eu conheço Quando tá errando assim Passa Eles tão atrás de um gol, velho Meu Deus Vem, Bacogo Vem, Bacogo O cara não consegue arrumar um cabeceio ainda Olha o passe Era tudo pra fazer um, dois Simples, cara Não, não me conforme não, velho Com isso não Meu pai Bora, Bacogo Olha o cara me puxando a camisa E aí, goleiro Deixa gelando aí, Lúcio Não tá gelado não Deixa gelando aí Que não tá gelado não Bora, vai, vai Contra-ataque Passa, Vitinho Vai embora Não vai perder na velocidade Pra esse cara não Perdeu Tome o vinho Só pode Já tá impedido Mesmo que se fosse receber Agora já tava impedido É, Tec É duro, velho José Gizan Salve, salve, José Já deixa o like, mano Seja bem-vindo aí Boa noite A live de hoje vai ser um pouco mais curta Viu, galera Ai Nossa senhora Marcou o que? Ih, velho Nem um KBCEU A gente acerta, velho Nem um KBCEU Um Xinho simples É impossível Tá demais aqui Eu tô ficando louco Já deixou o like, José Beleza, mano É difícil Essa liga italiana É igual o campeonato brasileiro Tudo equilibrado aqui Os times O Salim vai entrar agora O Vitinho jogou Cara, tá uma tirissa Tu já foi melhor, viu Vitinho Nos tempos de Do Do Real Betis Lá que a gente contratou você, velho Você jogou O fino da bola Agora tá nessa tirissa aí, velho Com a gente Fala, Vinicão Valeu, mano Obrigado aí Que era FUS Nossa Nossa É, velho Sim Olha, fica caindo Sozinho pra dar tempo pro jogador dele chegar Cai só do nada, velho Cai do nada Bora Rapaz, o que é que esse goleiro tem, hein, velho Olha, o cara caiu, tava na marcação Caiu sozinho, velho Que merda é essa, velho Eu me passo errado Não é o goleiro aí que a gente já tá perdendo Ai, não vai pra gente, cara Bora, contra-ataque agora Vamos ver se a gente pega esse contra-ataque aí Bora, Embarcovo Se liga, cara, que eu vou tocar pra você, velho Olha isso, velho Nem amarelo ele vai dar Ele machucou o Embarcovo Ele nem amarelo vai marcar Não deu nada É sacana Boa Pega Vai buscar, goleirinho Pega essa, velho Surgiu de primeiro aí, ó Veio por trás aí, ó Olha aí, eu vim por trás aí, ó Baixinho, antecipou bem, ó Acabou fazendo gol E foi quem? Adivinha quem foi, galera Foi o Salih, velho É o cara da seleção do Camarões, velho Foi o Salih Edgar Salih Olha aí, ó Vai ganhar a titularidade, velho Vou colocar o Vitinho Vai pro banco mesmo Ou eu coloco ele no lugar do Oneidima, galera Acho que eu vou colocar ele no lugar do Oneidima Ele faz ponta Ele faz meia-direita também Faz ponta-direita também O cara é lento, velho Bora, bora Vai Velocidade, balança Boa, moleque Mais um do moleque, velho Mais um dele, cara Cara, o moleque tá Tá jogando o fino da bola, velho Mais um dele, ó Mais um do Salih, ó Cara, ganhou a titularidade, velho Vocês me convenceram aí Vocês me convenceram que ele merece ser titular mesmo nesse time, velho É isso aí, velho Quem é o cara da Trump aí que faz? É o Vinícius? É você, Vinícius? Já manda de hoje aí Do... Do... Da live de hoje Se puder fazer, galera Não tô insistindo Só se vocês puderem fazer mesmo Acho que é o Vinícius que faz aí, né? Que manda pra mim Olha aí Ah, esse passo Vamos acertar o passo, galera 72 índios podem empatar ainda Eu conheço esse FIFA Vou entrar rasgando aqui Ah, agora ele marca Foi o jeito, cara Amarelo sai pra gente Amarelo, né? Pra eles não saibam Olha aí, ó Dá o camisa 10 José de Vanda Camisa 10 Beleza Depois vamos alterar esses números aí Das camisas, né? Não, cara Era Nenhum Nenhum foi pra onde eu mandei Nenhum Nenhum dos três passos aí Olha a jogadinha malhada deles aí Como é que é Vambora, Embacol Olha aí Que chute é esse? Passa, passa Olha aí Na cara, vai Deixou na cara, velho Ih, bandeirinha Não tem jeito não, velho Estão roubando com gosto de gás Mesma linha, velho Não vem com essa, não Boa, zagueirão Chega, chega Que lançamento, velho Faz o seu, Embacol Ou toca, ou toca Tocou Prefiro tocar E o cara faz mais Não foi o Sali dessa vez Foi o Oneidinho Nossa, meia direita Nossa, ponta direita Camisa Nove Nove, nove, nove Nove é o centroavante Aí, Embacol 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 tá com uma dez aí Vou colocar ele com uma nove O Oneidinho é o onze, né? Seria onze no caso Enchei o pé E quase vai na trava Quase, quase vai na trava HM Pro Seja bem-vindo, HM Pro Salve, salve, mano Lá em cima Lá em cima, velho Olha aí Virou o passeio Vai, vai, vai Devolve, devolve E é o terceiro Do Sali Velho É o hat-trick Do moleque Sali Tá com tudo, moleque Odial Fala, Odial Salve, salve, Odial Seja bem-vindo Já deixa o like Pra dar aquela fortalecida E olha aí, velho Chegou na hora certa O terceiro gol do Sali E é o quarto do nosso time Terceiro do Sali Mais HM Pro Mais HM Pro Boa Olha aí Ah, eu quis demais também, né Mas fim de papo Olha aí, vai levar a bola pra casa Fez o hat-trick aí, ó Três gols do moleque E é isso aí, moleque Os caras vão levar ele aqui Não mandar proposta pra ele, né Mas a sorte é que eu não coloquei Mútua recisória no contrato dele, né Não tem como os caras tirarem daí Do nosso time 4x0 A gente vai abrindo no saldo de gol também, velho A gente vai ficando bem na fita aí No critério de saldo de gol também José Gisvan Não esqueça de deixar o like Boa, José Boa, cara Olha aí Cara, eu vou colocar o Sali pra treinar O Vitinho já tá quase em 77 Vou esperar ele chegar em 77 Aí eu vou colocar o Sali no lugar dele Porque ele já tá Evaluiu muito já o Vitinho, né Muito não Tem mais a evoluir Mas eu vou Vou dar uma homogenizada no time aí Pra não ficar É Disparar demais alguns E outros ficar estagnados, né Vamos adiantar aqui Com essa vitória A gente foi pra segundo, galera Dois pontos atrás do Napoli Vamos parar aqui pra treinar Vou esperar só o Vitinho chegar em 77 É mais uma seleção aí Não vou aceitar a seleção A não ser que venha do Brasil aí, né E ainda eu ia pensar também Se eu ia aceitar Mesmo do Brasil Vou esperar o Vitinho chegar em 77 Aí eu tiro ele E coloco o Sali pra treinar Cai e golaço O carro tá jogando melhor que o Betis É, mas o Betis a gente foi campeão também, né A gente da primeira divisão A gente foi campeão É, parece que foi no Da Euro, né Depois a gente foi campeão Não, foi campeão do Da Liga Da Liga da Espanha Da La Liga E depois foi da Euro, né Se eu não me engano Eu não tô lembrado mais, véi Vou jogar agora com o Que time é esse? É o Pescara Eu acho que esse time subiu com a gente, véi Ou foi o Atalanta Eu não tô lembrado Eu sei que subiram dois aí Não, foi o Bari Foi o Bari Foi o Carpe e o Bari Subiu com a gente o Bari Ficou em segundo O Bari a gente foi campeão em primeiro E o Bari subiu em segundo, né São dois Vamos, vamos bater os 20 likes aí, galera Só faltam três Vamos lá, quem vai ser os Felizardo aí Que vai bater Vai deixar os likes aí Vamos lá, só faltam três A gente fazer mais um joguinho aqui Contra o Pescara O tempo tá bom no lendário É... Cara, eu vou dar uma oportunidade aqui Pra o... Pra o Salim entrar de titular, véi Mas ele joga melhor nessa ponta aqui, né Vai, vai Deixa ele no lugar do Vitinho aqui Beleza, Vinícius Valeu, cara Beleza, mano Obrigadão aí Eu coloquei a de ontem, tu viu? Tu viu a de ontem? Tu mandou? Coloquei lá na... Na live de ontem Tu fez certinho, véi A de ontem Não ficou espaço, não Fez certinho mesmo Pega essa mesma metragem que tu fez ontem e coloca Porque tinha alguns aí que você tava fazendo E tava sobrando espaço Não sei se você percebeu Tava sobrando espaço nas laterais aí Tu procura fazer ela mais... Mais Menos retangular e mais quadrado Mas tem que ficar um pouco retangular sim Mas não tanto retangular Aquela que tu fez ontem Ficou na medida certa Tu já salva aquela medida lá Inclusive eu peço até você Que se puder me mandar a medida que você fez ontem Pra me já fazer da Chapecoense também As próximas que eu for postar Porque eu não tenho a medida exata também não Tu me manda... Qual foi a medida que você utilizou? Os pixels? Não sei qual o programa que você utiliza, né? Me manda pelo menos os pixels Que você utilizou na lateral e na vertical, né? Na diagonal e na vertical, aliás Vai, 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 vai Muito forte Beleza, beleza, Vinicius Será que o Fifa vai se redimir da goleada sofrida? Eles quando perdem um Eles tem que se redimir, né? Roubando no jogo seguinte Que lançamento do Embacobo, velho Faz... Nossa, ali O pior que eu finalizei, cara Eu finalizei certinho, velho Com o primeiro Com esse aí, eu finalizei com esse Aí ele chutou Olha o chute que o cara fez O Salim ainda pegou Ainda tentou pegar a sobra Mas já tava... A bola já tava fora de esquadra aí pra ele Aí vai, ele não antecipa o Embacobo Ele é bom de finalizar Mas agora é pra antecipar Pra ler o jogo Pra fazer a leitura do jogo Ele não... É zero, velho Cara de cabeça Tá vendo aí? Queria eu fazer isso aí E dar certo Olha aí Quase deu certo Nossa triangulação aí Passa, passa Olha aí Força ali Força ali Força ali Escanteio Eu finalizo em quadrado Odial aqui, velho Eu jogo igual Como era no pé Batei curto aqui, velho Ah, o cara sai de posição Ele vê que eu vou tocar pra ele Quando eu aperto o botão de tocar Ele sai, velho Rapaz É danado É danado É danado Um joguinho desse Pra roubar De novo Ele chutou errado Esse fresco Era pra ter colocado o salinho No lugar dele, velho Deixado o vitinho E colocado o salinho Pela direita Era no embacopo Mas tudo bem Ele sempre manda no canto É oposto Eu vou tocar no oposto Agora pra ver se ele manda Onde eu quero Realmente Que desgraça, velho Mal chega Num jogador Que a gente É demais Bora Vai lá, Salim Faz o seu, cara Só tem você que joga a bola aí mesmo Pra que eu fui elogiar, hein Pra que eu fui elogiar, hein Mas tá bom Tem crédito, velho Tu fez três no jogo passado Tu tem crédito aí com a gente Atenção Galera novata Já se inscreve aí, ó Já deixa o like Pra receber as notificações Das próximas lives da gente A gente sempre faz a live à noite aí Por esse horário Não acerta o passe E é um E é um problema esse passe Nesse fio, velho Quase ele entrega agora Olha aí Vai lá, vai lá o neguinho Cruza Ele cruza O cara tá entrando livre Ele cruza pra trás É nosso É nosso Teve desvio, cara Valeu, H&M Pro Cara, velho Como é que pode, hein Olha aí Eu toquei ali Mas eu vi que ele ia interceptar A lateral Ganha essa bola, velho Fica no chão Cai os dois ao mesmo tempo Mas o O da gente fica E o dele se levanta É engraçado isso Os dois caem ao mesmo tempo Mas o da gente fica no chão Que lançamento Só falta você perder de novo Boa, moleque É isso aí Mas não tá jogando bem não, hein O Nedinho Tá jogando bem não, hein O Nedinho Já perdi vários gols aí, velho Enfim, tem que fazer um, hein Mas que lançamento do Embacoga, hein O goleirão frangou agora Por baixo das pernas Também já salvou demais também eles, né Olha aí Baixo das canetas Bora, bora Vai em cima Por que que eles não estão marcando Marcação dupla, hein O cara ainda ganha Vai lateral, sobe Bora, bora Velocidade, vai Deu certo ainda, vai Quem vem, quem vem Ah, velho Ai, cara Ganha essa dividida aí Não ganha, velho Impressionante É de ferro esses caras, velho Tá louco Ah, é brincadeira É mentira, velho É mentira, galera Deu uma mãozinha de leve, né Fifa Cara, se não empatasse Não era Fifa, velho Se não empatasse Antes de ir pro intervalo Se ele não arrumasse um pênaltizinho Ou qualquer coisa que seja Cara, é demais, velho Demais, velho É ridículo, velho Chega a ser ridículo Chega a ser ridículo Toma, toma Vai enfeitar aí no inferno da pedra aí Vai roubar no inferno Seu filho Desgraçado Olha isso, velho Sete finalizações Apenas uma Deve ter sido pênalti aí, né Rapaz O Salim tá cansado, velho Vamos improvisar o Vitinho Improvisar não Ele é meia, Vitinho Ele tá na ponta improvisada Vou deixar ele no meio aqui E vou fazer só a alteração Por enquanto Depois a gente muda mais as duas Faz mais duas aí, beleza Vamos testar o Vitinho de meia, velho Se ele tem um bom passe aí Falta nele já Já entrou sofrendo falta Homem-lhe Cara Cara, me explica isso, velho Ele deu lateral pra eles Cara, a gente chutou num gol, velho Quem cortou foi o zagueiro, gente Olha aí Cara, ele deu Olha aí o último toque de quem foi, galera Olha aí Vou aproximar bem muito aqui pra tirar dúvida Galera Olha isso, galera É ridículo um jogo desse Olha de quem foi o último toque aí, ó Na canela do jogador branco aí, ó Olha isso, velho Meu Deus, velho Eles dão lateral pra ele Pros caras, velho Cara, é demais, velho É demais Aí isso aí não é manipulado Um jogo desse, velho Vem gente ainda que diz Que não é manipulado Pega Toma ali, ó Toma ali Toma ali Quanto mais rouba, mais toma ali Aqui não tem negócio não, velho Quanto mais cês rouba, FIFA Mais toma ali O Lácio tem um bacó, velho Com ele não brinca, velho O moleque caiu no pé dele e já era Esse aí sabe o que faz com a bola Olha aí, ó Chapou lá no cantinho baixo do goleiro Vai buscar, goleirão Vai comer feijoada dele aí, ó Fazendo a feijoada aí pra você aí, ó Seu otário Vai, vamos dar espaço pra eles não Já roubaram a gente aí Já deu um pênalti que não existiu Boa Já quis empatar com um pênaltizinho Antes do intervalo Mas foi enfeitar A gente conseguiu pegar Não é espaço não Aí recupera a merda que tu fez Recupera, recupera Nem recupera, ele recupera Pô, Vitinho Serrou espaço Vira daí Eles perdem também Não é só a gente não Uma hora eles vão pegar De perder um golzinho também Dá outro pênalti, Juiz Põe no bacão Rapaz, é certo É que se passa Galera, eu recebi uma mensagem aqui Dizendo que a qualidade tá Como é que tá a qualidade aí, véi Acho que a internet tá suficiente pra transmitir Descei nas costas de um dos zagueiros deles Opa Ele foi foto nossa Tá bom, Zé João? Tá bom aí? Tá bom aí? Tá bom aí? Que passo Faz, Vitinho Faz o seu, cara Boa, moleque Vai comer feijoada aí, ó Vamos fazer uma feijoadinha pra eles aí, véi Pra eles deixar de roubar Põe ladrão nisso, viu, José? Põe ladrão nisso, José Ladrão é pouco A gente tá chamando eles de ladrão A gente tá elogiando eles De tanto que eles roubam Cara, eu considero até um estelionato isso, véi Você vai no time de time Você compra um jogador carão Informa E aí os caras vêm com as cartinhas De bronze, prata, véi Ganha E o cara na força perde pra eles, véi Isso é estelionato, véi Passar uma coisa por outra É nem roubo Chega a ser até mais 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 forte aí Não é nem propaganda enganosa Chega a ser estelionato mesmo, véi Porque você tá comprando E a galera que compra Fifa Point, véi Que é roubada Imagina essa galera como não fica, véi Eles bugam as contas, véi Eles pegam as contas De quem fala mal do Fifa Esses Youtubers que falam mal do Fifa Que transmitem pro canal Eles bugam a conta dos caras, véi O Fred, os caras bugaram a conta do Fred Legal, véi O Fred jogava o Fifa bem demais, véi Agora o moleque caiu bastante aí Porque os caras não conseguem ganhar Porque jogam até bem, né Mas o Fifa não deixa ele ganhar, né Olha aí Ninguém aparece, véi Quatro jogadores nossos Ninguém vem pra sobra Opa Danada Segue o jogo, né Juiz Quando a gente A gente quando sofre a falta É seguir o jogo, hein Segue lá a pelota, né Seu ladrão Ah, véi Não consegue fazer um, dois aí Certo Aí ganhou Põe o Nimbacol Cara, os caras me puxam Faz de tudo Mas ele não marca nada Ganha essa bola Aí o cara vem de trás É uma velocidade da porra Nem Cristiano Ronaldo tem essa velocidade, véi Vai ver, não corre 30 Um filho desse Mas como tá jogando pela Maca Pelo Fifa Já vou Corta essa bola, véi É muito tempo Cara Peraí 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 que eles vão Vamos ver agora Bora Contra-ataque agora Mas não passa, véi Esse último passa Ele sempre erra Fica aí Amanhã sábado Vai, vai, vai Contra-ataque agora Vai O cara já antecipa Fim de papo Tá bom 3x0 Galerinha Vamos fazer o último jogo aqui da live Fazer mais um joguinho Vamos tentar bater os 25 likes aí Pra gente fazer mais um Tentar bater esses 25 likes aí Se bater os 25 A gente faz mais um, galera Vamos lá Vou ter que sair aqui agora Mas se bater os 25 Eu faço mais um jogo aqui Vamos lá Será que a gente foi pra primeira agora? E é outro jogo da Euro, véi Vamos bater os 25 aí Pra gente fazer mais um A gente tá em segunda ainda Mas tem que se ligar O cara empatou também O Fenebike empatou também Tá com 4 pontos Então tá perigoso aqui Esse grupo da gente Porque quem ganhar aqui, véi Passa um ou outro aqui, ó O perigo é esse aí Vamos lá, galera Só faltam 3 likes Pra 25 Tentar bater esses 25 aí Pra gente fazer mais um jogo aqui, ó Que é contra o líder O Fenebike O líder do grupo da gente Aqui, ó Na Euro Vamos lá Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, galera Calma aí E aí E aí E aí Vamos lá galera Vamos lá com esses 25 likes aí galera Vamos lá galera, só falta um 3 Mas mesmo assim Eu vou fazer o último jogo aí galera É uma homenagem a vocês aí, vocês são foda Vocês estão mitando aí nos likes Vamos lá galerinha Vamos dar uma entrevista aqui E a gente tem que ganhar essa Não tem problema correr Vamos motivar eles aqui Chegou a hora A gente tem que ganhar Vamos aqui E o Zé cara Eu não faço mais porque eu vou ter que sair aqui Eu vou fazer só isso aí Mas é homenagem a vocês aí galera Tem uma galerinha até boa aí assistindo Tem 7 agora né Não vou deixar vocês na mão aí não Olha aí, vamos colocar o Sali Pior que o Anedima também está jogando bem né Vou deixar ele aqui na ponta Do mesmo jeito que eu fiz Vou deixar assim, vamos lá Tô gostando do vídeo Tá sendo boa a live hoje cara Cara, o Júlio não apareceu hoje no nosso canal O Júlio Lima Pegueu no Julião hoje Tá bem ocupado aí Olha a falta Júlio Não dá velho 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 Mas nem filtra cara Minha nossa É uma parede no caminho Bora Faz Boa É isso aí Bacobo É tu moleque É tu velho Mexe o caldeirão aí do Podca Vamos ganhando o Fenerbah que é o primeiro E é que eu tô falando velho Sempre quando os times são mais fortes Aí a gente se sai melhor Não sei o que que é isso É o contrário né Vamos lá 1x0 Logo no começo aos 6 minutos Vamos lá Não pode vacilar depois aqui né Olha aí Essas infiltrações É que mata Boa Tenha calma nessa saída Pra que pressa É mais largo demais velho Cara é mais largo demais velho Esse é o charaio hein Só pode ter sido velho Pra finalizar bem desse jeito Minha nossa senhora Olha aí Deu só um chapinho E vai e sobra assim Num grau assim Pra ele finalizar velho Virar Virar Que cara é esse velho Virar Virar digo eu velho É só gol malhado galera Não tem uma jogada construída Que eles fazem um gol velho Não tem uma É só gol malhado velho É só gol malhado mesmo velho É só gol ridículo aqui Aí não passa pra fazer um dois Eu aperto o L1 Pra ele tocar e passar Aí não passa Fica estático Não faz Olha aí Qual é o mais fácil Pra fazer um gol desse Que um gol daqueles que eles fizeram Eu nunca vou soltar uma bola daquela Daquele jeito que ele dominou E deixou por cima velho Não tem nem como Não tem nem cabimento Aquilo ali É impossível Não tem sem chance Pega goleirinho Vai buscar velho Vai buscar João Vale Salve salve João Vale Não sabes mesmo Jogar FIFA é nós Mas não sabe de nada Tamo junto És uma vergonha Para Brasília E tu és uma vergonha Para o meu cacete Vai se ferrar É nós também Não tem besteira com nós aqui Pode falar o que tu quiser Agora ouve o que quer também Mas mesmo assim É nós Tamo junto Vamos lá Vamos lá Boa Recuperação Olha o cara passando aí Ele vai tocar quando vai Quando vai ficar impedido Tá vendo Não tava Ah Vai vacilei Achei que tava impedido Vacilei Mano Vai 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 Vem Vem um aí Pra ajudar Tô marcando Duplo Quer ver O gol de cabeça Mais largo Rapaz Vai Boa Cruza Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Vacilar 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 Toca certo Toca certo O cara sabe tocar essa bola Vai Vai Fica com a bola Isso Vai Conta ataque agora Vai Com a velocidade Vai tocar impedido Meu Deus Não tava Tava Rapaz A gente já teve chance De virar esse jogo Já De virar não De ampliar Virar já tá virado aqui Né Tô em bacó Vai Vai seco não Pega a bola Opa Opa Falta no goleiro Aí Tava Tava Essa bola Essa bola Não dá falta em mim O cara Me puxando Ah Sacanagem Boa Boa O cara O cara é fraco É fraco demais Tá doido Não ganha uma dividida Vou colocar a mesma substância que eu fiz na última vez Vou colocar o vitinho de meia E por enquanto É a única Depois a gente altera aí mais A gente tem que ganhar esse jogo Olha as infiltradas Bora 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 Ele não ganha no corpo Aí não tem falta Isso aí não é falta Cara Chega dois atropelando É ridículo Cara Se der pra dar certo Não dá certo Acerta esse passo Embacogo Meu pai do céu E aí E aí Ah, pássaro. Eu tenho que estar em 4 minutos, 3 jogos, 3 empates. Mais uma vez o Dirá. Depois eu vou pesquisar esse cara só para ver quanto é que ele finaliza aí. Ele já pegou duas de primeira, o primeiro foi um golaço e agora mais uma vez aí. Olha, meu pai, impedido, está certo. Me engana que eu gosto. O Vitinho, até no meio-campo o Vitinho não está jogando bem. Até no local dele mesmo que ele joga. Porra, Vitinho, o que é isso, cara? Não tem sobra não, meu Deus. Atenção. Vai, sobe. Vai para quem sobe. Olha a sobra. Vai, como é que pode? Vai, como é que pode? Vai, como é que pode? Bora, Vitinho, bora. Não é o Vitinho não. Rapaz. Cara. O time todo dentro da área, o cara volta a bola. Bora, passa um aí. Ei, Vitinho. Cadê, velho? Cara, nem um Messi, velho. Dá esses Dibli, olha. Volta para eles. Vai estar querendo ganhar. Está querendo ganhar. Não saiu. Está bom. Quem manda é tu, FIFA. Era para ter saído aí o gol, velho. Eles vão fazer. Eles vão fazer os 90 minutos. Toma-lhe, FIFA. Toma-lhe, FIFA. Toma-lhe. E aí, Julião. Está atrasado, mano. Vamos fazer o último jogo aqui da gente. Salve, salve, Julião. Dois empates em dois jogos. Esse é o terceiro. A gente vai ganhando do Fenebach. O Fenebach estava em primeiro. A gente vai ultrapassando eles aí. Se a gente terminar assim, ganhando, né? Eu estou fazendo o último jogo aqui. Eu estou fazendo uma live mais curta, velho. Eu vou ter que sair aqui. Esse é o último jogo. Mas a gente amanhã... Eu vou fazer... Amanhã é sábado, né? Eu vou fazer de duas horas da tarde. Provavelmente. Por cima. Não chuta, velho. Não chuta. Eu futei lá de primeiro, cara. Eu sabia que ele ia errar espaço aí. Eles vão ganhar assim. E vão empatar. Ah, goleirão. Mitou, velho. Mitou, goleirão. Mitou, velho. Olha o contra-ataque. Vai, vai. Calma, Bacob. Cruza. Cruza na cabeça do cara, velho. Olha aí. Faz o gol. Boa. Está bem pedido, né? Eita, Pipão. Arrocha no roubo, velho. Arrocha. Isso. Eita, que está com tudo, velho. Já era para ter saído o gol aí, cara. Como é que ele pede um gol desse sozinho, velho? De frente para o goleiro, velho. Você precisa ver o gol que eles fizeram aí. O primeiro gol deles aí, velho. Como é que foi? Depois dá uma reprisa aí, Júlio. Eu não me admiro em nada se eles empatarem esse jogo, velho. Os 90 minutos. Já acabou, velho. Já finalizou. Dois minutos de acréscimo. Mas não acaba. Não acaba. Agora acabou. Beleza. Com essa vitória, a gente foi para o primeiro do grupo da gente na Euroliga. Que belíssima campanha. Pois é, Caicão. É nóis, velho. Eu acredito que a gente foi para o primeiro também na Calcio A, né? Na Liga Calcio. Vamos só conferir aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos aí que deixaram o like. A gente não conseguiu bater os 25, né? Mas tudo bem. Vocês merecem aí. Foi muito bom. A live hoje. Deixa eu olhar aqui. Atleta Bilbao. Ah, não deu para ver o grupo da gente. Mas olha aí. A gente ficou em primeiro. Na Calcio. Só conferir a tabela completa aqui, ó. Julião. João Vale. Julio, a gente conseguiu. Por incrível que pareça, cara. A gente perdeu para o Bolonha ontem, né? De goleada. Você lembra? Ele foi 4x1, parece, né? E adivinha de quem a gente ganhou de 5x1 hoje, velho. Adivinha? Do nosso freguês aqui, ó. É Juventus. A gente ganhou de 5x1 da Juventus. Olha a Juventus onde é que tá. Tá em décimo com 10 pontos. É 5 pontos de vantagem. Tá tudo colado aí. Esse campeonato é bem equilibrado, essa Calcio, velho. É o único campeonato que tem equilibrado na Europa ainda. Que se parece com o Brasil. Porque o restante aí, Espanha, é tudo... O Barcelona e Real Madrid disparam, né? É francês. O PSG também dispara. O inglês é mais ou menos equilibrado também, mas... Tem uns 3 ou 4 que disparam também. Agora não. Aqui a Calcio, a Liga da Itália, velho. É bem equilibrado. Olha aí, velho. Da Juventus que tá em décimo. Pra o primeiro agente. São 5 pontos. É tudo colado, ó. 10, 12, 13, 14, 15. Inclusive, a gente tá empatado com a Fiorentina. A gente ganha no saldo de gols aí, ó. É... Sim, quem mais aqui, ó? Os grandes aqui da Itália. O Milan se recuperou um pouco, né? Tava em último, o Milan. Agora ele tá em décimo terceiro com 8 pontos, né? É o Torino que vai... Que vai sendo o fiasco até agora aí, né? O Torino. O Sassuolo tá bem. O Napoli que tava em primeiro. Perdeu a colocação. Ele tá com um ponto atrás da gente. Pode recuperar depois também. E é isso aí. O Bologna que a gente perdeu de goleado. Ele tá colado também. 14 pontos. É um campeonato bastante disputado, né, galera? Não adianta. Olha aí. Mila, Roma Internacional e Juventus. Tudo colado, ó. Pra vocês verem aí. Que é um campeonato bastante disputado. E é isso, né, galera? A gente terminou em primeiro nessa live de hoje. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 2 horas. Eu não compartilhei no grupo hoje. Porque eu não mandei mensagem. Porque eu tava sem o celular. Tava descarregado. Não tinha como eu compartilhar. Mas amanhã... Quando eu for fazer a live amanhã. Eu vou dar uma avisada a vocês antes. Beleza? Quem não é inscrito. Já aproveita e já se inscreve. Pra não perder. Quem quiser fazer parte do grupo. Deixa nos comentários de alguma live aí. De algum vídeo da gente. Deixa o número com o DDD. Que eu adiciono no grupo da gente. Do WhatsApp, beleza? Dos inscritos. Pra vocês ficarem sabendo aí das lives da gente. E dos conteúdos também. Beleza, galerinha? Então, agradeço a todos. Que fez a live com a gente hoje. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau.